O Pelon Cabelon mandou 600 bits. Cara, que porra de ideia é essa de ficar enchendo o saco dos caixas? Entendo o propósito, mas o método eu acho zoadíssimo. É bom, isso aí é engraçado mesmo. Vamos lá, seguinte. Essa matéria aí foi tirada do contexto da matéria inteira um pedacinho quando eu dou uma bronca numa caixa. É a tal da história de vender os produtos em quantidade. Ainda falou aí, olha, compra o rolo de seis de papel higiênico pelo preço de um. O que acontece? Esse do papel higiênico, esse aí foi parado enquanto é câncer. A reportagem, inclusive, eu pedi para repostar agora. Na íntegra. Porque isso é importante, as pessoas assistirem na íntegra a reportagem. Então, o que é a reportagem? Reportagem é uma senhora que foi com a sobrinha dela no supermercado porque tinha uma promoção no supermercado do dia, que na época era da rede Carrefour. Então, nós não estamos falando de um negócio pequeno. Nós estamos falando de um dos maiores grupos do mundo. Do mundo de supermercado. É uma multinacional de supermercado. Bom, e aí o que aconteceu? Tinha uma promoção lá. Depois vocês assistem a matéria, é bem legal. Ela foi fazer a compra. Quando chegou lá, estava no final dos produtos. Então, esses refrigerados, tipo o Xambinho, o Danoninho, etc. O Petit Suí, estavam quebrados. E ela pegou o que tinha sobrado lá, uns dois ou três. E foi passar no caixa. Como estava trincado, tinha uns que não tinham código de barra. Aí, falaram para ela, olha, você não pode levar sim. Ela falou, não, claro que eu posso. Eu posso levar na quantidade que eu quiser. É o que diz o Celso Russomano. Eu vou levar na quantidade que eu quiser. Entendi. Não, a senhora não vai levar. Aí estava a menina com oito anos de idade. Eu tenho uma filha com oito. Quantos anos são seus filhos? A minha uma tem sete e tu tem cinco. Imagina a tua filha com sete anos de idade pegar um negócio no supermercado e vir um segurança e tomar da mão dela. O que você faz? Eu ia ficar bem puto, cara. Eu ia... Não sei. Acho que eu... Eu ia xingar ele com todo mundo. Que situação de merda, né? Que situação, né? É. Pois é. Aí foi isso que aconteceu. E a tia ficou muito chateada com aquela história e chamou a polícia lá no supermercado. Né? E ficou revoltada. Fez um boletim de ocorrência, etc. E falou e entrou em contato comigo, né? Com a minha equipe. E eu falei, não, não pode. Você pode comprar na quantidade que você quer. É o que diz a lei. Peraí. Os fabricantes não estão acima da lei. Lei é feita para ser cumprida, né? E a gente precisa pensar nas pessoas de baixa renda. Porque você fica fazendo publicidade na televisão e você não dá a oportunidade das crianças terem aquilo que é veiculado na televisão. Então, eu te pergunto, você vê a publicidade de brinquedo, por exemplo. Dá para comprar uma criança de baixa renda? Consegue comprar um brinquedo desse que mostra na televisão? Nem fudendo. É 100, 200 reais um brinquedo desse. Uma pessoa que ganha mil reais por mês, um salário mínimo, vai comprar um brinquedo de 150 reais? Uma vez por ano. É. O mais barato, né? A gente está falando dos mais baratos, né? Sim. Então, é. Aí o que acontece? Aí você vai num supermercado, o fabricante manda para o supermercado, por exemplo, eu estou com pouco dinheiro, quero comprar um quilo de arroz e só tem cinco quilos. Para uma pessoa da periferia, isso é um absurdo, cara. Porque às vezes é a comida que ela vai dar naquele dia para os seus filhos. Aí você não vai comprar porque não tem um quilo. Não. A lei diz que você pode fracionar um quilo. e pensa na criança que está morrendo de fome lá, que está com fome. Pensa nessa criança. Pensa no idoso que está com fome. Pensa nas pessoas com deficiência que estão com fome. Isso que me revolta, entendeu? Não, mas o poder econômico é mais forte do que tudo. Pode tudo. Ele pode tudo. Ok. Aí o que acontece? Eu peguei e falei, bom, então vou fazer uma reportagem ensinando o que diz a lei. E fui até o supermercado. E eu chego no supermercado, peço pela gerente. Antes de entrar. Aí vem a subgerente lá. E vem um segurança junto, né? Aí eu falo para ele, olha, é o seguinte. Eu estou com essa senhora aqui, aconteceu isso, isso, isso. Aí ela fala, não foi no meu dia. Acho que foi no dia de outra gerente aqui, não foi no meu dia. Bom, eu mostrei quatro leis federais. Não foi uma. Quatro leis federais dizendo que é direito do consumidor comprar na quantidade que ele quer. Porque é uma questão social. É muito mais do que eu queria comprar, né? Então, o que eu fiz? Entrei e falei, agora vou entrar no supermercado e vou comprar. O que a gerente devia ter feito? Devia ter avisado o caixa. O Celso vai comprar. Claro, claro. De acordo com o que a lei diz. Bom, mas não fez. E aí eu peguei e fui andando. Falei da exclusão. Quando você pega uma criança que vê uma publicidade na televisão de um produto que ela não consegue comprar, ela fica revoltada com a sociedade. Ela vai crescer revoltada com a sociedade. O que nós estamos plantando? Um bandido de amanhã? É isso que nós estamos fazendo? Porque acha que o Celso foi discutir com o caixa? Bom, pelo menos a revolta você vai ter de uma pessoa que foi excluída, né? E o que a gente tem que defender o tempo todo é a inclusão. Principalmente das pessoas de baixa renda. Bom, aí eu fui lá, peguei o refrigerado, peguei um pacote de caixa de fósforo. Eu quero comprar uma caixa de fósforo, tenho que comprar um pacote. Mas eu não estou comprando no atacado. Está escrito atacadista na frente? Não, não está. Atacadista pode vender na quantidade que ele quer. Vende para comerciante. Se um consumidor quiser ir comprar no atacado, ele sabe que tem uma quantidade mínima. Mas é atacadista. Supermercado é venda no varejo. É para vender unitariamente. E a lei protege os atacadistas nesse sentido. Sim, porque o cara coloca atacadista e ele pode... É uma outra lei. É, exatamente. Ele está vendendo comercialmente, não é uma venda ao consumidor. Saquei, saquei. Bom, aí peguei caixa de fósforo, peguei toalha, peguei papel higiênico, peguei o tal do refrigerado e fui no caixa. Quando eu cheguei no caixa, eu falei para ela, olha, eu quero um papel higiênico, eu quero uma toalha de papel, eu quero uma caixa de fósforo. E ela virou para mim, fez assim, disse que não ia passar. Eu falei, olha, eu tenho como chamar a polícia aqui. É essa frase, esse pedaço que eles pegam. Ok. Publicaram dizendo que eu estava... Que eu estava... Maltratando a pessoa. Maltratando a caixa. Sem o contexto. Tinha toda uma mãe com uma avó, uma avó com uma filha. Só que eu pus hoje, está no ar hoje, inclusive, eu cedo para vocês, mostrando o final dessa reportagem. em que a caixa, eu viro para a caixa e falo, eu agradeço ela, ela agradece, ela pede desculpas, entendeu? Eu mostro que a compra era de 10 reais e custou um real e pouco porque comprou na quantidade que o consumidor queria. Não é pelo valor, não é pelo valor, é pelo direito das pessoas de serem respeitadas. É o acesso à mercadoria. Exatamente, é isso. Você falou tudo. Acesso à mercadoria. Bom, e aí, eu digo para ela, despeço dela, ela fala assim para mim, e se eu precisar de você? Eu falei, pode me chamar que eu venho aqui para te ajudar. E terminou na maior... Do bem bom, sabe o que o Boulos fez? É bolo, bolo de coisa errada, de um monte de ingredientes de coisa errada. Porque um cara que vem na televisão mentir a respeito de uma reportagem séria... O que ele falou? Eu não vi. Não, ele disse que eu maltratei a caixa. Aí ele foi até a casa da caixa, levou a caixa para a campanha dele, levou o marido dela para a campanha, vestiu a camiseta do marido, que eu acho que é um... como é que se diz? É um artista plástico, eu respeito tanto ela quanto ele, que não tem nada a ver com isso, mas o Boulos está se utilizando de uma reportagem... Mas ele falou que você pagou ela? Não, ela... ele que está com ela. Ele que pagou ela? Não sei, pode ser. Pode ser, é possível. Pode ser. Não sei se ela está recebendo algum cachê, não sei. Pagou para falar, possivelmente, que você... É, porque ela foi humilhada, etc. Então assiste a reportagem inteira, porque o que ela... contradiz o que ela mesmo está dizendo, né? Porque ela terminou a reportagem falando bem comigo, numa boa... Ela disse que perdeu o emprego, mas perdeu o emprego por quê? Não fui eu o responsável por isso, se é que isso de fato aconteceu, porque eu não sei, né? Se ela perdeu o emprego foi porque ela talvez tenha tratado a gente mal no caixa, né? Isso daí é uma questão que ela tem que resolver com a empresa, com o supermercado do dia, não comigo. Eu tenho a obrigação de defender o povo, né? E eu fui, expliquei para a gerente, não foi para a caixa. Mas a gente termina a reportagem de uma maneira muito agradável, muito legal, cordial, inclusive, ela dizendo que ia pedir para eu ajudar ela. E eu falei que eu ia ajudar, né? Eu não estava maltratando ninguém. Eu não maltrato ninguém, nunca maltratado. Às vezes eu sou duro para fazer cumprir a lei, mas eu não maltrato as pessoas, eu não tenho esse hábito de fazer essas coisas. E ele usou indevidamente. E agora eu estou mostrando a verdade na televisão. Você quer ganhar eleição, Boulos? Não invade casas, não invade prédios, não promove desordem, destruição. Promove coisas boas, como eu fiz a minha vida toda nos últimos 30 anos. Eu promovo coisas boas, que acrescentam, que elevam. Você quer dar moradia para as pessoas? Vamos trabalhar para dar moradia para as pessoas. Vamos fazer trabalho para que o poder público gaste o dinheiro com moradias, etc. Não invadindo, não tomando na mão, não exercendo a lei com as próprias mãos, fazendo a lei com as próprias mãos. Isso não é legal. Aí ele vem e faz uma confusão danada para dizer que eu maltrato as pessoas. Eu sou o cara, Boulos, que ando na periferia antes de você se conhecer por gente. Porque você tem quantos anos tem o Boulos? Trinta e poucos anos? Vê para mim quantos anos ele tem. Trinta e sete, por aí. Bom, então quando ele tinha sete anos de idade, eu já andava na rua defendendo as pessoas. Boulos, eu já defendi as pessoas. E defendi você também, apesar de você não saber, quando eu impedi... Quanto? Trinta e oito. Trinta e oito. Quando você tinha oito anos de idade, então. Eu defendi você quando quiseram acabar com a internet gratuita e limitada, né? Que queriam cobrar por minuto. Eu defendi você quando eu resolvi o problema dos botijões de gás, que eram cinco acidentes por dia, matando famílias inteiras. E a gente requalificou os botijões de gás no Brasil, fez os botijões serem destrocados, porque eram 40 milhões de botijões trocados. O cara viajava de um estado para outro e levava o botijão junto. Ninguém fazia mais manutenção, então o botijão virava uma bomba. Nós consertamos. Eu fiz tanta coisa pública para tanta gente, indiretamente. Você não sabe nada da minha vida para vir falar de mim, sabe? Essa questão ideológica está abaixo do povo. O povo é mais importante, entendeu? A ideologia está abaixo. Eu, quando estou administrando alguma coisa no poder público, fazendo alguma coisa, eu não olho para a pessoa e pergunto qual que é o seu partido, né? Se você é de esquerda ou de direita, eu vejo a pessoa como um ser humano que precisa da minha ajuda. Aprende! Toma vergonha na tua cara, entendeu? Aprende as coisas na vida. Você é um garoto ainda. Você não sabe nada da vida. Você não sabe nada de defender as pessoas. Você precisa aprender a saber. Entendeu? Para depois você vir falar a meu respeito. Olha a minha história primeiro, tá bom?